Bom, é isso aí. A palavra do especialista hoje conta com a participação do personal trainer Agnaldo Silva, da nutricionista Elaine Santos, da instrutora de trânsito Elaine Cristina, que vai falar sobre um assunto interessante. A cabeleireira Ionice Gonçalves e o consultor imobiliário Biracimota. E vamos começando, mandando ver. Pergunta que chega do Geraldo para o personal trainer Agnaldo Silva. Alô, Agnaldo. Agnaldo, é o seguinte, o Geraldo tem 18 aninhos e quer saber o que deve fazer para se tornar um nadador profissional. Por onde começar? Diz aí, Agnaldo. Geraldo, antes de mais nada, nós temos que conhecer o seu histórico nesse tipo de esporte. Sabendo a sua história, se você já tem uma ambientação, se você já tem um nado legal, nós temos que avaliar qual tipo de nado é o mais indicado para você, para você ter um aumento no seu desempenho. Após a gente diagnosticar o tipo de nado, aí sim, nós vamos diagnosticar também o seu desempenho, seus tempos, as competições que você pretende disputar e aí planejar através de uma forma que nós chamamos de macro ciclo de rendimento. Assim, nós podemos prever quando e como você vai atingir o melhor da sua forma física e o melhor do seu desempenho esportivo. Bom, o nosso papo agora é com a nutricionista Elaine Santos. E é o seguinte, Elaine, a telespectadora Ana Maria diz que há poucos dias viu você falando aqui no Palavra do Especialista sobre ração humana. E pede que você aprofunde um pouquinho mais no tema. Pode ser? Então vamos lá. Bom, várias pessoas têm me perguntado sobre ração humana. Como foi dito, trata-se de uma mistura rica em fibras solúveis e insolúveis, além de ter em sua constituição alguns grãos ricos em ômega 3, ômega 6, açúcar e sódio, que são muito importantes para o organismo. Porém, suas dosagens devem ser rigorosamente prescritas devido ao excesso de alguns destes constituintes afetarem diretamente a pressão arterial, a glicemia sanguínea, o trânsito intestinal, dentre outros fatores. Este tipo de suplemento jamais deve ser utilizado como substituto de refeições, pois nenhuma mistura apresenta as necessidades nutricionais ideais. Portanto, não existem misturas milagrosas, sendo o ideal obter uma dieta balanceada por uma nutricionista respeitando seus objetivos e seu estilo de vida. É o que eu posso acrescentar um pouquinho mais. Muito bem, vamos agora a pergunta da Ana Amélia para a cabeleireira Ionice Gonçalves. Ionice, a Ana tem uma filha de 10 anos e está preocupada, tem se preocupado, porque em comparação com outras garotas da mesma idade, 10 anos, o cabelo da filha dela parece muito ralo e muito fino e ela gostaria de uma opinião sua. Diz aí. Olha, o que determina a espessura e a quantidade de fio que nós temos é o nosso código genético. Portanto, você deve olhar na família, ela deve ter dado isso do pai ou de você mesmo, a sua família. Vê direitinho na família a respeito da genética. Agora, eu não estou vendo, estou respondendo a sua pergunta, mas não estou vendo, analisando o couro cabelo dela. O ideal é você levar ao dermatologista para ele ver direitinho se não tem nada, se não tem algum problema de fungo, alguma coisa que pode estar causando essa fraqueza dos fios. Mas, ao que tudo indica, pode ser a genética. Como eu estou te falando, não estou vendo. Agora, para termos cabelos saudáveis, o ideal é uma boa alimentação, rica em zinco, ferro, vitaminas do complexo B, os folhosos, verde escuro, frutos do mar, gemes de trigo, as proteínas, carne vermelha, proteínas, vitaminas do complexo B em geral. É a saúde dos cabelos. Vamos a mais uma pergunta. Agora, do Luiz Mário para o consultor imobiliário, o Biraci Mota. O Biraci, o Luiz Mário quer saber como é que nós podemos ter certeza, isso em Piuí, de estarmos pagando o preço real, o preço justo por um imóvel. Porque em Piuí, todo mundo já viu acontecer de um imóvel ser oferecido por um preço e depois ser vendido até pela metade desse preço. Como é que faz? E aí, doutor Biraci, como é que a gente pode ter confiança nesse mercado? Sempre que você vai adquirir um imóvel, você está fazendo um investimento. Em qualquer mercado que você for aplicar, que você for investir, você deve procurar um profissional da sua confiança, para que ele possa abalizar se o preço daquela aquisição, daquele investimento, está coerente com o mercado. Todo profissional do ramo que está ligado, ele tem uma noção muito aproximada do valor de um imóvel. Pela vivência, pelos negócios que existem na cidade, então ele vai poder abalizá-lo. E eu acho que ninguém deve fazer um investimento se não tem conhecimento de causa, se não é a sua praia. Deve procurar um profissional do ramo para que o oriente. Próxima pergunta, a última desse bloco, vai para a instrutora de trânsito, Helene Cristina, lá da Autoescola União. Quem pergunta é o Márcio. E o Márcio está preocupado e com toda razão. O Márcio quer saber como é que vai funcionar essa história de cadeirinha no carro para menores de 10 anos a partir de agora. A lei entra em vigor nos próximos dias. Parece que dentro de 3 ou 4 dias. Então vamos lá com a Helene Cristina. De acordo com a resolução 277-2008, crianças menores de 10 anos não podem ser transportadas no banco dianteiro dos carros. Só no banco de trás, de 0 a 1 ano tem que usar BB Conforto, atrás virado para a traseira do veículo. De 1 até 4 anos tem que usar cadeirinha voltado para a frente do veículo. E criança de 4 anos a 7 anos e meio no assento de elevação. De 7 anos e meio a 10 anos com cinto de segurança. E o motorista que for pego transportando crianças sem a cadeirinha será multado com infração gravíssima e 7 pontos na carteira. E muito bem, estamos terminando.